E aí turma, bora pra mais um vídeo aqui no canal? E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fran Loureiro Molina, sou nutricionista há mais de 15 anos, sou especialista em emagrecimento consciente e atualmente sou responsável pela clínica de emagrecimento LOW-FRAN, que é de Lores e Fran. E atuo nesse ramo aí há mais de 15 anos. Hoje eu vou falar sobre atividade física e emagrecimento. A atividade física é de extrema importância para o nosso processo de emagrecimento. Eu não digo só para te ajudar aí dentro dessa perda de peso, mas também porque a atividade física é de extrema importância para você ter uma qualidade de vida melhor. Quando você faz atividade física, reduz seu nível de ansiedade, de estresse. Você se sente melhor, mais ativa. Com certeza também vai potencializar o seu resultado no emagrecimento. Ele faz parte desse processo. Não que a atividade física seja responsável pela sua perda de peso, mas que ela seja um dos pilares importantes. Porque para emagrecer, é importante você entender que o ponto principal chama déficit calórico. Você oferecer menos do que o seu corpo precisa. Aí vem a atividade física que auxilia você dentro desse processo de emagrecimento. Com a redução do estresse, ansiedade e toda vez que a gente entra em movimento, isso faz bem para a nossa vida. Então, ela é um potencializador dentro do processo de emagrecimento. Então, lembre sempre, a atividade física vai potencializar seus resultados. Então, de maneira alguma, deixe de fazer atividade física. Vai lá, arruma um jeito, arruma um tempo, pratica uma atividade para que você se sinta melhor, para que você alcance seus objetivos. Não é? Porque quantas vezes a gente deixa de fazer uma atividade física por motivos. Eles motivos de trabalho, falta de tempo. Mas se a gente quiser ter tempo, a gente vai fazer. Então, quais são as dicas para que você consiga fazer atividade física? Planejamento, organização, entender o valor da atividade física na sua vida. Que com certeza você vai arrumar esse tempo que é de extrema importância para a sua vida e também para o seu processo. Ah, e não esqueça de ativar o sininho aqui para que você não perca nenhum vídeo meu. É nenhum vídeo aqui, porque toda terça-feira tem vídeo novo aqui. Vídeos relacionados a emagrecimento, principalmente o emagrecimento de forma simples. e que você vai alcançar seus objetivos. Outro detalhe muito importante, lá na minha rede social, na minha outra rede social, eu entrego conteúdo todos os dias relacionado a este tema, emagrecimento. Emagrecimento de forma consciente, que você emagreça e que você leve esses hábitos para a sua vida. E até mais, hein, turma?